No Alerta Geral, bate papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As eleições municipais de dois mil e vinte e quatro tem a menor quantidade de candidaturas desde dois mil e oito. As mudanças na legislação, a extinção dos partidos e o fim das coligações proporcionais podem ter contribuído para essa queda no número de candidatos. Mas quem traz detalhes agora é o repórter Sátrio Salles. Os números do Tribunal Superior Eleitoral TSE mostram que a corrida pelas prefeituras e câmaras de vereadores das cinco mil quinhentas e sessenta e oito cidades brasileiras registraram menos candidatos em dois mil e vinte e quatro, se comparados com as eleições de dois mil e doze, dois mil e dezesseis e dois mil e vinte. Em dois mil e vinte e quatro, foram apresentados quatrocentos e cinquenta e sete mil oitocentos e trinta e seis pedidos de registros de candidaturas, enquanto nas eleições de dois mil e doze, o TSE contabilizou quatrocentos e oitenta e dois mil seiscentos e sessenta e oito candidaturas, subindo em dois mil e dezesseis para quatrocentos e noventa e seis mil novecentos e sessenta e sete, e no pleito de dois mil e vinte, com quinhentos e setenta e oito mil seiscentos e setenta e oito candidatos e candidatas. A redução no número de partidos e o fim das coligações estão entre os motivos apontados para que a queda no número de candidatos e candidatas aconteça. Com base nos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, são pelo menos dois vírgula sete nomes por vaga de prefeito e oito por vaga de vereador na média nacional. O Piauí tem a menor média na corrida das eleições municipais, dois vírgula um para prefeito e três vírgula sessenta e sete para vereador. A maior competição está no Rio de Janeiro, tanto para prefeito, com quatro vírgula onze por vaga, quanto para vereador, com treze vírgula setenta e quatro. No Ceará, com treze mil e cinquenta e quatro candidatos e candidatas, a média na disputa pelas prefeituras é de dois vírgula sessenta e três nomes, enquanto, na corrida pelas câmaras de vereadores, são cinco vírgula cinquenta e um nomes por vaga. Com redação do Ceará, agora, Sátiro Salles. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a professora cientista política, Carla Michele Quaresma, da Faculdade Arid Sá e da Faculdade CDL. Professora Carla Michele, seja bem-vinda ao Jornal Alerta Geral. Temos menos candidatos e menos mulheres na disputa das eleições municipais de dois mil e vinte e quatro. Aqui se pode atribuir essa queda no número de candidaturas e, especialmente, na participação das mulheres. Bom dia, professora. Olá, Luzina. Eu quero cumprimentar você, Alberto, a todas as pessoas que nos acompanham pelo rádio, pelas mídias sociais. E, realmente, nós temos um desafio muito grande, né? O campo da política, ele já nasce com um aspecto muito forte, que é essa ocupação dada por homens, né? A política nasce na antiguidade clássica como uma atividade masculina. As mulheres não eram... As mulheres não podiam participar da vida pública. Restava a elas o espaço privado, o espaço doméstico. E nós mantivemos essa situação durante muitos séculos na nossa história. É somente a partir do século XX que as mulheres realmente são inseridas no processo de participação política através da escolha de representantes. Então, nós estamos falando de um fenômeno relativamente novo. É claro que houve avanços significativos no sentido de estimular essa participação feminina, principalmente nas últimas décadas aqui no Brasil, com a criação dessas cotas de gênero, depois o aperfeiçoamento dessas cotas, uma sociedade que vem se debruçando sobre o tema e percebendo a importância da participação de mulheres em virtude de pautas específicas. Mas os desafios ainda são muito grandes. Nós temos agremiações partidárias que são comandadas majoritariamente por homens. A pouca participação efetiva de mulheres nessas agremiações partidárias. O investimento feito para que as mulheres tenham essa condição técnica, política, ética, de realmente disputar eleições ainda é muito incipiente. Então, é um espaço que ainda dificulta muito essa participação feminina. E aí nós tivemos, em decorrência de imposições legais, a busca de partidos políticos, na apresentação de candidaturas femininas. Então, as mulheres ocuparam esse espaço em virtude de uma cota de gênero. Mas, do ponto de vista prático, o que nós percebemos é que muitas vezes essas mulheres foram utilizadas somente para o cumprimento da cota, mas não participaram efetivamente dos processos eleitorais. Então, muitas não receberam financiamento, que obviamente é o que permite maior competitividade nas campanhas eleitorais. Não receberam nenhum tipo de orientação. Muitas vezes, a votação demonstra que não houve uma campanha efetiva. Então, é um desafio posto aos partidos políticos para que eles, nas agremiações, consigam incorporar mais mulheres, mas também preparar essas mulheres para o exercício da vida pública. E isso aí passa também por mais avanços legais e, claro, mudança cultural. Nós ainda precisamos fazer com que as pessoas entendam a política como construção da cidadania, que vivendo em sociedade, nós precisamos tomar decisões e essas decisões devem ser compartilhadas por homens, por mulheres, por jovens, por pessoas negras, por pessoas pardas, por índios. Então, é necessário que cada vez mais esse espaço seja plural, para que realmente a representação se aproxime da diversidade apresentada pela sociedade. Com esse relato, com essas nuances que você nos traz em relação ao preconceito que sempre existiu, ao perfil masculinizado da política, até machista, ainda da vida partidária. Mas o que chama a atenção é, por exemplo, em uma eleição municipal, onde há mais proximidade entre os eleitores e os pretensos caridatos, as pretensas caridatas, a eleição municipal não seria uma porta de entrada até mais larga para as mulheres se fazerem presente na vida política, na vida partidária e, principalmente, na disputa por um mandato eletivo? É um desafio muito grande, porque há uma desqualificação de maneira sistemática da atividade política. Geralmente, quando nós escutamos falar de política, é de maneira depreciativa. Então, é uma atividade muito relacionada a desmandos, a malfeitos, a corrupção. Então, as mulheres, até pela formação cultural, elas já têm um distanciamento maior, em virtude dessa forma como o campo da política é mostrado. E, além disso, claro, nós temos que considerar que existe ali o papel da mãe, da cuidadora. Daí, muitas vezes, a mulher não quer ser exposta dessa forma tão negativa. Então, nós já tivemos aí, em diversas ocasiões, aqui mesmo no estado do Ceará, verificamos em diversas ocasiões essa situação de mulheres que são, quando as suas candidaturas são divulgadas, elas são expostas a situações de ridicularização, a situações humilhantes, a situações que denigrem a sua imagem. Então, por essa condição de ser mãe, de ter ali o cuidado com pessoas mais próximas, com a família, ela acaba criando uma certa resistência a essa participação. Um outro dado muito importante é de que as mulheres, em sua grande maioria, que ocupam com êxito esse espaço, elas precisam de um homem que dê legitimidade à sua candidatura. Então, na grande maioria das vezes, essas mulheres têm um pai, têm um marido, ou têm um padrinho político importante que chancela essa candidatura. Então, ainda há um desafio muito grande para essas mulheres que se apresentam como independentes, que não têm um homem por trás da candidatura que vai dar esse suporte. E aí, nesse caso, ainda há esse desafio, isso está nos municípios, mas está nas eleições estaduais, nas eleições gerais, de uma cultura política ainda muito perversa. Então, muitas pessoas, inclusive mulheres, olham para essa candidata e acreditam que ela não tem, não dispõe de condições necessárias para o exercício de um mandato. Então, não votam simplesmente porque é uma mulher que está disputando essa vaga, pela condição de gênero, mesmo que ela tenha preparo, mesmo que ela seja vocacionada para o campo da política. Ainda assim, por causa de uma cultura extremamente perversa, ela é vista como alguém que não tem qualidades suficientes para o exercício de um mandato. Então, isso diz respeito a uma questão cultural e, obviamente, que isso se muda com mais rigor do ponto de vista legal. E aí, nós tivemos um retrocesso enorme agora em relação a esse perdão dos partidos políticos. Isso faz com que a legislação vá perdendo cada vez mais a sua importância, vá se tornando inócua, porque não vai ser observada, já que não existe punição em caso de descumprimento. Mas nós temos que entender também a política como parte do nosso cotidiano. Talvez os formadores de opinião, os meios de comunicação, os professores em sala de aula tenham que fazer um debate mais qualificado do que seja a atividade política e da sua importância para a vida em sociedade. Onde, minimamente, esse modelo representativo atende às expectativas do povo, é onde existe mais controle social. Então, nós precisamos nos apropriar da atividade política. Obviamente, isso passa pelo aumento da participação feminina, porque não se compreende como uma sociedade que é majoritariamente feminina, não encontre correspondente em termos representativos. Nós não nos vemos nas casas legislativas, nós não nos vemos no poder executivo, no poder judiciário. Há também um grande desafio aí para a incorporação de mais mulheres. Então, isso distorce o princípio da representatividade. E aí precisamos de uma mudança cultural. E isso passa... Estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com a professora cientista política Carla Michele Quaresma sobre a participação das mulheres, dos negros na disputa pelas eleições municipais. Voltamos neste bate-papo político com a professora cientista política Carla Michele Quaresma falando sobre as eleições municipais de 2024 com foco nessa queda do número de candidaturas e também da participação das mulheres e o envolvimento dos eleitores e das eleitoras na corrida pelas prefeituras e também pelas câmaras de vereadores. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Bom dia, Luziano. Bom dia, professora Carla Michele. Professora, pegando ainda esse gancho que a gente acompanhou recentemente, inclusive porque quinta-feira, ontem no caso, programa hoje de sexta-feira, a gente viu a promulgação pelo Congresso Nacional daquela lei que anistiou os partidos políticos e anistiou exatamente os partidos que descumpriram a obrigatoriedade das cotas de gênero e também das cotas raciais. Nesse aspecto, essa lei que anistiou os partidos políticos é mais um entrave para o aumento, a presença maior de mulheres na política? Qual é o impacto realmente que essa lei da anistia na sua avaliação pode ter, por exemplo, não só para esse pleito, mas para o futuro, por exemplo? É isso, Beto. Nós acompanhamos a partir dos anos 90 no Brasil um esforço do ponto de vista legal para garantir que cada vez mais a democracia brasileira seja representativa da sociedade. Então, nós tivemos ali nos anos 90 a introdução dessa discussão acerca da necessidade de mecanismos legais para garantir a participação feminina. Avançamos ainda mais quando determinamos legalmente que as mulheres também precisam de financiamento, principalmente com o fim do financiamento empresarial, quando foi criado um fundo para campanhas eleitorais, ou seja, dinheiro público, que esse dinheiro seja também destinado às candidaturas femininas, porque não dá para fazer campanha sem recurso financeiro. O candidato, por menos que ele gaste em uma campanha, ele precisa de material de divulgação, ele precisa de deslocamento, ou seja, ele precisa de financiamento para a sua campanha eleitoral. Então, nós tivemos avanços nesse sentido e mais recentemente, como você colocou, esse retrocesso enorme, porque se há uma obrigação legal, todos nós que vivemos dentro dessa lógica de um Estado de Direito, sabemos que precisamos respeitar a legislação. Isso é importante para a preservação da vida em sociedade. As regras precisam ser observadas. E aí os partidos políticos que tinham que fazer essa ocupação correta das vagas, é importante, Beto, que se diga que a cota é de gênero, é 30% para um gênero, mas nós nunca vimos no Brasil, por exemplo, 70% dessas vagas seriam ocupadas por mulheres, elas sempre ficam com esse percentual menor de ocupação dessas vagas. E nós temos uma população que é majoritariamente feminina, então isso deveria estar presente na realidade dos partidos políticos, na apresentação dessas candidaturas. Então, é um retrocesso, porque a partir daí os partidos políticos entendem que serão perdoados, mesmo quando descumprirem uma legislação, que é importante no sentido de garantir que essas campanhas sejam apresentadas, mas também que elas sejam competitivas, porque elas gostam de financiamento. Professor, às vezes a gente, à mesa, conversa e coloca o seguinte argumento, por exemplo, eu sou favorável a essa cota de gênero e considero que os partidos erram por omissão, por descaso, por negligência ou por interesse mesmo desse traço machista que ainda existem na política, ou seja, negligenciam nas campanhas para estimular a participação mais expressiva das mulheres na vida partidária, na vida pública e na vida política, com exercício de mandato, seja no executivo ou no legislativo. Agora, na condição de cientista política, qual a interpretação que a senhora faz em relação à percepção que o eleitor, a eleitora tem em relação a essa legislação, em relação à participação feminina, ou uma participação menor ainda do que deveria, se comparado com o contingente de eleitoras que nós temos, tanto no Ceará quanto em outros estados brasileiros? É claro que existem grupos organizados da sociedade que promovem essa discussão, que entendem a importância de cada vez mais incorporar essas pautas de um universo que é plural, e aí quando nós estamos falando de participação feminina, nós não estamos falando de uma coisa homogênea. Uma realidade é vivida por uma mulher que nasceu em condições privilegiadas, que mora numa região que é abastecida ali de serviços, de produtos, que tem um atendimento das suas necessidades. Outra realidade é de uma mulher que vive nas periferias dos grandes centros, muitas vezes sendo mães, sem contar com a ajuda de absolutamente ninguém, portanto elas são as provedoras dos seus lares, precisam trabalhar o dia inteiro, muitas vezes não tem com quem deixar os seus filhos, porque não existe ali uma estrutura básica que permita uma creche, que permita condições objetivas para que realmente ela possa garantir ali uma vida digna para si e para os seus. Então são realidades completamente distintas, uma coisa é a realidade de uma mulher que goza de uma situação privilegiada, outra coisa é a realidade de uma mulher que não dispõe do mínimo necessário para garantir, às vezes até a sobrevivência, eu falei em dignidade, portanto são pautas distintas. Além disso, eu estou tratando aí de uma situação que diz respeito às questões econômicas, mas nós temos outras questões que são igualmente heterogêneas. Então nós precisamos também dessa representatividade que consiga contemplar essa diversidade que é o universo feminino. Mas existem, embora grupos organizados, ainda um afastamento muito grande da sociedade em relação às questões que dizem respeito à atividade política. Na grande maioria das vezes, quando nós somos expostos a essa discussão, a tendência é de nos afastarmos, né? Tanto é que nós estamos agora num período eleitoral, né? As campanhas já começaram, os candidatos já estão na rua e quando, por exemplo, eu na condição de professora, na sala de aula, inclusive em disciplinas de ciência política, trago essa discussão para o debate, muitos alunos que estão no curso superior sequer sabem que o processo eleitoral já foi iniciado ou que nós teremos eleições esse ano. Então isso ainda está muito distante, esse debate ainda está muito distante da maioria dos eleitores. É necessário, mais uma vez, criar condições para que, de fato, esse debate esteja presente na sociedade brasileira. Para concluir, mais uma pergunta, jornalista Beto Almeida. Então, professora Carla, é uma dúvida aqui que eu tenho, senhora. Esses dados divulgados, por exemplo, pelo TSE agora para as eleições municipais de 2024, aponta que houve, no geral, uma redução no número de candidaturas, comparando, por exemplo, com as eleições municipais de 2012, 2016, 2020. Quer dizer, não é só de mulheres. No geral, nós tivemos uma redução no número de candidatos, tá? E eles apontam, alguns cientistas políticos, em matéria que eu vi interessante no jornal Valor, por exemplo, apontam que a causa disso pode ser, por exemplo, a própria mudança, né? Que foi feita na configuração política, que houve aí as federações se formaram de partidos, uma redução no número de partidos políticos. O que que explica, realmente, hoje, o número menor de candidatos nas eleições de 2024? Realmente, com a cláusula de desempenho, os partidos políticos tendem a terem essa situação de obstáculos para a apresentação das suas candidaturas por causa da limitação dos recursos financeiros. Então, a partir da implementação dessa cláusula, nós tivemos aí algumas agremiações partidárias que passaram por muitas dificuldades, não havendo financiamento para que realmente essas campanhas sejam colocadas na rua, simplesmente alguns partidos, eles não têm como sobreviver. Então, a cláusula de desempenho gerou restrições para muitas agremiações partidárias e aí nós temos que observar os amplos aspectos dessa situação, porque ao mesmo tempo que nós temos uma quantidade enorme de partidos políticos no Brasil, e claro, mais uma vez, a diversidade é importante, o multipartidarismo é um ganho da redemocratização, mas partidos políticos que não apresentam ideologia, que não apresentam programa, nós temos pouquíssimos partidos políticos no Brasil que realmente têm identidade e que nós votamos a partir da sigla e isso é muito sério, porque o nosso sistema é de partidos. No Brasil, o indivíduo tem que ser filiado para se candidatar, os recursos que são destinados, os recursos financeiros vão para os partidos políticos, o tempo de propaganda de rádio e televisão é distribuído de acordo com os partidos políticos e as suas representatividades, então o nosso sistema é de partidos. E aí, claro, a grande quantidade de partidos políticos sem compromisso, sem ideologia, simplesmente criados para servir a fins eleitorais, com alguns indivíduos que se beneficiam disso, depois com cargos, com participações em governo, isso gera realmente uma distorção muito grande para a democracia. Mas nós temos que considerar também até que ponto isso é positivo, por exemplo, para pequenas agremiações que participavam dos processos eleitorais, porque contavam ali com algum financiamento, e que tinham uma importância no sentido de gerar pluralidade no debate. Eles estavam lá exatamente para isso, para fazer com que o debate fosse mais diverso. E esses partidos, obviamente, que encontram dificuldades diante dessa realidade. Então, a cláusula de desempenho é um impedimento. As federações, mais uma vez, para tentar disciplinar, criar mais rigor, fazer com que os partidos se aproximem com questões ideológicas, é algo também que vai interferir nisso, porque nós tínhamos no Brasil a possibilidade de coligações nas eleições proporcionais que uniam partidos políticos que não tinham nenhuma afinidade ideológica. Eles se uniam nos períodos eleitorais e passava o período eleitoral, a aliança também era desfeita, e isso gera uma distorção, porque no sistema proporcional o voto é destinado ao partido ou à coligação. As federações limitam essa união de partidos políticos, porque elas impõem que esses partidos políticos tenham ali um tempo de convivência depois dos processos eleitorais. Eles precisam atuar como federação pelo tempo de um mandato, pelo menos. Então, são quatro anos ali de união, isso faz com que os partidos se aproximem realmente de outros que têm uma maior afinidade ideológica. Então, foram elementos que, pela configuração do nosso sistema necessários para garantir maior rigor desses partidos políticos, já que o sistema é de partidos, mas, por outro lado, tem esse efeito colateral que nós observamos, essa diminuição de candidaturas, e, em alguns casos, candidaturas que seriam importantes para gerar o pluralismo necessário no processo eleitoral. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com a professora, cientista política Carla Michele Quaresma. Professora, quero agradecer a sua presença com essa colaboração para esclarecer melhor essa legislação, esses pontos em relação à participação das mulheres, dos negros na disputa eleitoral e também o envolvimento dos eleitores na corrida das eleições municipais de 2024. A senhora, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Eu que agradeço enormemente, parabenizo pela discussão e um grande abraço a todos. Vamos continuar falando sobre esse assunto, jornalista Beto Almeida, porque nós temos aí o Sátrio Salles chegando com informações sobre a queda também, ou o aumento, melhor dizendo, no número de cidades brasileiras que tem apenas um candidato ou uma candidata na disputa pelas eleições municipais, ou na disputa pelas prefeituras. Em todo o Brasil, são pelo menos 227 municípios, como conta agora o repórter Carlos Alberto. Os dados atualizados pelo Tribunal Superior Eleitoral TSE apontam que entre as 5.568 cidades brasileiras, 227 terão apenas um nome na disputa pela prefeitura. O candidato ou candidata tem, nesses casos, uma campanha sem acirramento, com poucas despesas, independente do número de votos que receber no dia 6 de outubro, conquistará o poder municipal pelos próximos quatro anos. O número de cidades com apenas um candidato é o maior das últimas quatro eleições. Em 2012, eram 108 municípios com uma única candidatura à prefeitura. Em 2016, apenas 95 municípios. E em 2020, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 106 cidades não tiveram disputa, ou seja, apenas um nome concorreu à chefia do Poder Executivo. Segundo ainda o TSE, Minas Gerais tem o maior número de municípios com candidatura única à prefeitura, chegando a 45, vindo em seguida o Rio Grande do Sul, 44, São Paulo, 26, Goiás, 21 e Paraná, 20. O Ceará, que possui 184 prefeituras e são cobiçadas por mais de 483 candidatos ou candidatas, apresenta apenas duas cidades com apenas um candidato a prefeito, Mucambo e São João do Jaguaribe. Com redação do Ceará agora, Carlos Alberto. É uma tranquilidade só, jornalista Beto Almeida. O candidato a caridata tem muito menos preocupação e sem adversidade na corrida pelas prefeituras, onde nos municípios só tem um candidato ou uma candidata. É desinteresse Beto Almeida ou um entendimento de que, olha, o Beto Almeida representa o melhor perfil para continuar comandando o município, então vamos de Beto Almeida. Não, Luziano, eu acho que para a democracia isso não é bom, claramente não é bom. A democracia exige e é bom que haja exatamente uma divergência de opiniões, há uma divergência de projetos para que a população, inclusive, consiga debater, consiga colocar na mesa o que cada um propõe. Nesse caso específico, quando você tem apenas um candidato, Luziano, esses candidatos nem precisam sequer se preocupar em fazer uma campanha, em propor, em colocar para o eleitor o que ele precisa. Para você ter ideia, é um caso tão esdrúxulo, por exemplo, que como para a definição dos eleitos, você não conta nem voto branco, nem os votos nulos, eles não são incluídos, basta apenas um voto válido para que os candidatos sejam eleitos, ou seja, o próprio candidato só precisa votar em si, é o único voto que ele precisa ter. Então, isso é bom para a democracia? Não é bom para a democracia.